O artigo 5º da Constituição diz, simplesmente, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, assegurando-se ao brasileiro e ao estrangeiro residente do Brasil o direito à liberdade, à segurança, à saúde, etc., nos termos seguintes. Em outras palavras, se colocássemos de fato, em prática, um artigo constitucional, o artigo 5º, se faltarmos os nossos posicionamentos, as nossas preocupações, os nossos interesses enquanto população, em dizer que todos nós somos iguais perante a lei e precisamos buscar socialmente espaços para que as pessoas tenham dignidade humana, isso já seja suficiente para vivermos em um mundo carlinhos, em um mundo ronaldo melhor do que nós vivermos juntos.